Você conhece a SI-150? A impressora SI-150 é ideal para o pequeno e médio varejo. Com concepção moderna e dimensões compactas, ela é perfeita para as empresas que desejam otimizar processos e gerar economia. Possui interface dupla, USB e serial, e uma porta para a conexão da gaveta. A SI-150 tem alta velocidade de impressão e alta resolução. Suporta impressão de texto e uma variedade de código de barras, inclusive QR Code. Sistema Easy Load, que agiliza a troca do papel, suporta bobinas de até 95 mm de diâmetro, aumentando o intervalo de troca. Sensores de fim de papel, tampa aberta e temperatura de cabeça de impressão. Preparada para atender os requisitos da NFCE e do SAT. A SI-150 é a impressora não fiscal com o melhor custo-benefício do mercado.